Bom, agora, hein? E agora? Quem tem o melhor elenco? Puxa vida, hein? Dos 20 clubes, vamos escolher 10. E vai aleatório 10, né? Quem é o melhor, quem é o segundo, quem é o terceiro. Ah, lógico, se não fica fácil. Eu vou abrir aqui a discussão e já vou colocar o Flamengo como o melhor elenco. Mas o primeiro pro décimo? Não é do décimo pro primeiro? Não, porque você já sabe quem é o primeiro. Alguém aqui vai falar que não é o Flamengo. Agora aqui tem dúvida que o melhor elenco não é o Flamengo. O Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. Você quer debater? Não, só pra saber, eu concordo, só pra saber. Não tem dúvidas. Eu quero ter o direito de discordar. Não tem discussão. Não tem, não tem discussão. E se ainda fecha a lei Ortiz, seria... Não tem nem graça essa conversa aqui. Mas do segundo ao décimo, a discussão. Tá aberto, aí tá aberto. Porque é o seguinte, ontem na reunião de pauta, a gente trocou... Ó, tá aqui, ó, só pro pessoal ver a lisura. Transparência, o F90 é um programa transparente, ó lá. Aqui, ó. Tá todo mundo aqui, os 20. Os 20. Tá. Ok. Tá? E aí a gente vai escolher 10. Tá. Ok? Tudo atualizadinho, bonito, Série A. É vontade da maioria, democracia? O nosso, no nosso glorioso, glorioso, na nossa gloriosa reunião de pauta, ontem, o nosso editor-chefe palmeirense falou assim, William, eu tenho que te falar uma coisa. Todo mundo fala de Flamengo e Palmeiras, Flamengo... O Palmeiras saiu da prateleira. O Palmeiras não é mais o segundo. O Marcel. O Palmeiras não é mais o segundo. Mas sabe que tem um pouco de mística nisso, né? Eu acho que sim. É que ele já tá contando com a saída do Hendrick. Ele já tá falando Palmeiras sem Hendrick. Então, porque ele já, assim como o torcedor, assim como a gente vai contar com o Borré já no Internacional, que ele vai chegar só no meio do ano, mas a gente vai contar, tá lá no elenco, a gente vai contar com a saída do Hendrick. Tá bom? Correto. Correto? E o Lugano se manifestou aqui já, hein? Mas tava falando de Oxi ou de Junho? Não. No elenco ou Oxi? É que a gente já tá... É pro ano todo, Lugano. É pra gente errar em janeiro. É, é, é. Essa galera a gente coloca ele entre a miúda lá. Com o Borré e sem Hendrick. No futebol, e ainda mais no Brasil, daqui até Junho é uma eternidade. Daqui até Junho é uma eternidade. Daqui até Junho é um domingo, então. É, o que muda de opinião aqui daqui até Junho é um treinador que já pode cair no final de semana agora, né? É. Ah, vamos lá, Lugano. É uma votação. Vamos lá. Você concorda com o Marcelo? Não é mais o segundo, Palmeiras? Eu acho que hoje Palmeiras pode até ser o segundo, mas compartilhando essa posição. Acho que o Palmeiras ainda tem o melhor 11, o melhor 11 titular do Brasil-Irão. Mais que o Flamengo? Mais que o Flamengo. Tinha mais compacto, mais equilibrado, mais vencedor. Isso aí. A Leila fez a maior contratação do ano, que é manter o Abel, né? Algo que ninguém esperava. Estava concorrendo com o mercado árabe. Mas no elenco geral, no elenco, em opções, hoje vejo São Paulo, hoje, com mais opções que Palmeiras. No 11 titular, não. O 11 ainda o Palmeiras é melhor. Tem que olhar para o banco, São Paulo não perde para ninguém. Mas para ser o segundo, Lugano, aqui na lista, mais que o Atlético Mineiro? Mais que o Atlético Mineiro. Se o Alboleda vai embora, aí já muda um pouco a minha opinião, porque São Paulo fica um pouco destacado defensivamente. Você vê o elenco de São Paulo, hoje, as pessoas que tem, a gente falou de quatro meias. Galopo, James, Lucas e até Luciano. Então, Nicão, Ferreirinha, Eric, Néstor, Palomaia. Cara, não é que é verdade. O Alisson pode ser meia. É? O Caleli. Não, peraí. O que eu consegui? O que eu consegui? O que eu consegui? O que eu consegui? O que eu consegui, cara? O São Paulo merece ser olhado de outra forma esse ano. O 11 titular, o 11 titular, eu acho que ainda o Palmeiras é melhor. O Flamengo é melhor. Mas olha só, o Atlético Mineiro é melhor. Ele é olhado de forma diferente. Você que disse que o Palmeiras era 9x1 na Supercopa. O Palmeiras é muito mais equilibrado. E pra mim, assim, o que faz a diferença? Aí tem um trabalho já que é sólido. Mas o Palmeiras do meio pra frente é muito forte. A solidez do Palmeiras. Tanto que o Palmeiras é esse que reclama do... Precisa de peça. Precisa de peça. Precisa de peça. Precisa de peça. A solidez do Palmeiras é do meio pra trás. O Palmeiras tem muito mais a ver com um bom trabalho do que com um grande elenco. Então, mas assim, os Palmeiras querem os jogadores que definam na frente. Grandes jogadores, transformados em grandes jogadores. Grandes jogadores. Eu acho que é muito mais um grande time do que um grande elenco. Eu acho que um grande once, grandes jogadores. Então, por exemplo... Muito bom treinador, obviamente, né? Muito bom. E um trabalho de auditoria muito estável, né? Se fosse dividir por setor, o Palmeiras era o número um pra mim. Melhor sistema defensivo por peças, por opções, pelo trabalho. O Palmeiras, pra mim, é o time mais seguro, mais sólido. Sem dúvida. Eu acho. Sem dúvida. Aí, o São Paulo entra no dos melhores. O São Paulo, pra mim, é melhor que o Palmeiras ter mais opções ofensivas. Só que o futebol não é só assim, né? Vamos pegar aqui e tal. Porque, por exemplo, Barça, eu me lembro aqui que, assim, o Lugano já falou aqui umas duas, três vezes no programa de hoje. Então, você tem Lucas, você tem Galopo, você tem Rames Rodrigues. Quem mais você citou? O Ferrarinha. O Eric Ferreirinha, o Caleta, o Luciano, o Cristiano, o Cristiano jogou, o Cristiano jogou, o Nical, o Nical, o Nical, o Nical, o Nical, o Nical, o Nical do Rafael Veiga é o João João. É, eu acho que o olho tem que estar aberto ali, é... É, o meu voto vai ser diferente. A situação do Arboleda. É, é fundamental. A situação do Arboleda, pra mim, ela é central porque, pra mim, São Paulo teve, no ano passado, os dois em forma, saudáveis, jogando juntos, a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro em muitos momentos. O Arboleda com o Beraldo. Não tô falando de potencial, se individualmente alguém jogou melhor. Arboleda com o Beraldo. Você complementava bem. Se você já perdeu o Beraldo e não sabe se o Arboleda fica, eu acho que você avaliar o elenco também passa por isso. Não adianta você ter isso tudo aí, o Lugano listou, o Bueno falou, aí você olha pra trás e perdi. Perdi aqueles dois caras. Elenco é isso também. Não, o Atlético do São Paulo precisa do Atlético. Isso aí é uma questão central. Sem dúvida. Sem dúvida. É porque eu também não, apesar de toda a novela bacana e tal, também não acho que o elenco era melhor, muito melhor, por causa do Caio Paulista. Acontece que tem uma opção a menos. É, é. Tem uma opção a menos. Repor. Mas vai ser pior se o Arboleda. Sim, precisa repor. Mas eu acho que tem essa questão ali pra pensar quando a análise é de elenco. Mas é o segundo? Meu voto é diferente. Não, meu voto é diferente. Meu voto, eu vou assim. Ah, tá falando de Zegluita. É. Não. É clubismo técnico, lugar. Nada disso. Esse programa pode ser. É clubismo técnico. Então, eu não sei hoje, Dilton. Tá. Então, eu não sei hoje. Vocês vão e o Nilton. É clubismo tranquilo. É o time lá de Bé. É. É. Eu vou escolher como segundo o elenco. Na Série B, tem um time que montou o elenco inteiro. É. É. Que não conta aqui. Não, mas nem aparece aí. Infelizmente. Aí, o que acontece? Eu vou escolher um time que nós já vimos em campo. Ele ganhou uma contratação, mas não perdeu ninguém. Isso eu acho que também tem um peso. Né? É claro que assim, muita gente chegou. Uma coisa a gente fala do Internacional, que a gente imagina o que será o Inter. O Inter já tinha contratado muito bem e contratou bem de novo agora. O time tende a ser muito forte para brigar por título. Mas a gente não viu o Inter ainda no campo. O Atlético Mineiro eu vi. Eu vi, vi a dupla de ataque muito boa e chegou o Scarpa, que eu acho que vai ser uma contratação que deve acrescentar muito ao time. Então, o Galo é o segundo. Meu voto é no Galo. Tá. Você, Pedro Ivo. Galo. Galo. E ainda vejo um outro time na frente de São Paulo. Mas, Galo. Tudo bem. A gente vai chegar lá no terceiro. Então, o segundo é o Galo. Você achou que é o São Paulo? Clube Atlético Mineiro. Fluminense. Pra mim, o segundo é o Fluminense. O Douglas Costa chegando, o Teran chegando. Teran chegando. Teran se contratou. É o time que ia estar o campeão do Libertadores e bicampeão do Carioca. Faz sentido. A briga é boa. A briga é boa. Como tivemos... O André ainda está. Sim. Como tivemos dois votos no Galo, o programa é democrático. Mas e o seu? Não, o meu é só pra desempatar. Quando empatar, o Santos. O Santos é o melhor elenco do mundo. O Santos é o futebol clube. Do mundo. Quando não joga e tão maravilhoso. O que foi, Marcelinho? O que foi, Marcelinho? É o seguinte. Vamos pro terceiro melhor elenco. Vai lá. Aí vocês podem repetir o voto aí até encaixar o voto de vocês. Encaixar, né? Terceiro melhor elenco. Tem Fluminense, tem Internacional, tem o São Paulo. Só pra citar três aqui. Eu mantei o Flu. É, boa. Você vota no Flu. É. Você continua com o São Paulo, Lugano? Eu mantenho o São Paulo e sigo o Palmeiras, né? E aí, hein? Tem o Palmeiras também. O Palmeiras entra de terceiro. Aí o Fluminense, o Inter se reforçou, tá melhor. É porque eu não consigo desvincular muito o elenco de como ele é aproveitado. Então, o elenco é o Palmeiras. Sim, sim, sim. Palmeiras. Ah, eu não gosto de ficar concordando muito. De novo? Se você espera votar, você votaria em outro. Você é Fluminense? Não. O meu Fluminense vai ficar em décimo. Espero que ele tenha. Eu concordei. Eu concordei. Eu concordei. É o São Paulo, se não o Palmeiras. Palmeiras. Vamos ver agora. Então, vamos com o Palmeiras. Palmeiras, ele é meu terceiro. Palmeiras passa a ser o terceiro. Vai aí, Palmeiras. Palmeiras não quer ser o terceiro, cara. Vamos lá. Quarto melhor elenco do país. Sobrou aqui, ó. Se vocês quiserem votar, outro votem. Mas assim, São Paulo, Fluminense e Inter, na minha opinião, seria um desses três aí. Fluminense. E aí, Fluminense? Eu estou com o Fluminense. Estou abraçado com o Fluminense do começo. E com o Fluminense? Flu? Eu, São Paulo, e se não o Inter. Acho que o time, o elenco do Fluminense é bom. Mas tem 15 jogadores em cima de 32 anos. Isso aí, na temporada longa. Envelheceram uma temporada já, né? Daquela, da anterior praia. Acho que isso é difícil. Tudo bem que o Diniz, por um jogo dele, consiga se dar bem com o jogador experiente, né? Mas acho que são mais de 15 jogadores no elenco de mais de 32 anos. Acho que é muita coisa. Bom, mas deu o Fluminense aqui com três votos, né? O Lugano ia botar o São Paulo em segundo e o São Paulo já está no português. E continua o Lugano. Olha. Bom, quinto lugar. Inter. Inter. Ah, para. Inter, vai que é São Paulo? Para. Não, Lugano, aqui não vai ficar aqui em bancada, não. Agora eu gostei. Jornalismo, aqui aquela análise. Agora eu quero aqui, agora eu quero essa conversa aqui. Eu quero convencimento aqui. Não, não, eu quero que me convença, mas por que Inter hoje? Por que Inter hoje? Por que Inter hoje? São Paulo é campeão da Copa do Brasil e se reforçou muito bem. Só perdeu o heraldo. Elenco, elenco para mim, casa com o desempenho do time. Elenco para mim do Inter, já era melhor no ano passado. Ah, São Paulo é campeão da Copa do Brasil. E o time do Inter desempenhou bem. Todo mundo falou que o Inter é eliminado pelo Fluminense. Poderia ter classificado. Na semifinal, coletivamente, em muitos momentos do confronto, foi superior. Mereceu vencer o jogo. Segue o técnico, segue o time, reforçado. Acho, acho, o Inter é melhor. São Paulo perdeu o grande lateral com o Banho até hoje. Impressionante. Perdeu o Beraldo, perde o treinador. É um trabalho... Para mim, para mim hoje, Inter. Mas o treinador não entra no elenco, né? Ué. O Cudê contra o Carpini... Ué. Quem é que faz do elenco do Palmeiras melhor? O elenco eu estou achando é o grupo de jogadores. Grupo de jogadores. Não, não. Elenco não pode ser só... Quem é que potencializa? Essa é a discussão. A gente está falando que o elenco seria o grupo de jogadores. E eu vinculei aqui para falar do Palmeiras. Esse é um bom argumento. Como ele trabalha. Então, para mim, tem sim. É um bom argumento. Que o treinador de São Paulo saiu. Mas São Paulo, depois da Copa do Brasil, só saiu o Beraldo de quanto, chegou a Brasília de peso. É porque o Beraldo, por mim, não é só. E se reforçou muito bem. Se reforçou muito bem. Muito. Ele achou que São Paulo é o melhor elenco. Depois, o Inter, sim. Um voto para o São Paulo, um voto para o Inter. Rodrigo Bueno. Ah, depois das palavras... Ah, você tem que dar a sua opinião. Não seja a Maria, vai com as outras, né? E a briga que ele assumiu aqui com o Pedro. Inter ou São Paulo, você está louco e tal? Eu só posso ficar. Entre o Pedro e o Diego Lugano, fica um Lugano, São Paulo, Futebol Clube. Mas aí é a tua opinião. Você paga para dar opinião. Não, mas eu observei os comentários do Diego Lugano e do Pedro e Valmeida. Aí eu pensei... O Diego Lugano de São Paulo ficou essa rivalidade aqui. Aí eu falei, vou ficar para o lado do São Paulo. Reconocendo que o time do Inter está no elenco do Inter, é muito bom. Surpreendente o Lugano. Eu até acho que o elenco do Inter é mais equilibrado que o Fluminense por assunto de idade, né? Mas calma aí, o Marcel já está pedindo para eu colocar o São Paulo em quinto. Eu não escutei o Prates. São Paulo, Futebol Clube. Aê! Que isso, hein? Do Inter, eu acho que a perspectiva é muito boa. Eu sinto que você ia votar no Inter, mas você também... Não, deixa começar o Brasileirão, talvez a gente mude de voto. Depois da reação do Lugano, eu senti que ele interferiu... Não, o Lugano queria colocar o São Paulo em primeiro, a gente não permitiu. Não, não, em segundo. Segundo, o Lugano está muito lubista. O Lugano interferiu no teu voto. A gente está segurando um pouco o clubismo do Lugano. Você ia votar no Inter. Não, vai votar agora. Você ia votar no Inter. Não, agora. Exatamente agora. E o Lugano meteu uma pressão em você. É a primeira página, já é alguma coisa. Você deu uma pipocadinha aí. Não, agora vai o Internacional. O negócio é o seguinte, o sexto lugar para montar um G6 Internacional... O Sporting Clube Internacional. Fala o nome inteiro. Inter, 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 Inter. Tá bom. Quanto tempo eu tenho aí, Marcel? Pouco. Quanto tempo pra mim? Pouco tempo. Cinco minutos? Muito bem. Então vamos rápido. Cinco minutos. Sem explicar muito, né? Nós vamos até o décimo. Aí, meu amigo... E agora? Aí você tem... Você tem o Botafogo, você tem o Atlético Paraná, você tem o Bahia, você tem o Corinthians, você tem o Fortaleza. Agora eu quero ver, Bragantino. Agora eu quero ver, agora eu quero ver. Que tiro no escuro, hein? É, que tiro no escuro? Tiro no escuro, não. Se o senhor não acompanha fora do eixo, então deixa que acompanha fora do eixo. Pronto. Tem tiro no escuro aí, ó. O Corinthians é eixo, o Botafogo é eixo. Amor de Deus, mano. Tem tiro no escuro. O que é isso? Vai, Lugano. O que é isso? Agora é muito mais equilibrado. O Red Bull Bragantino. Bragantino? Sim. O Bragantino. Bragantino é um bom. Ele é contento do trabalho, elenco, treinador. Estrutura, estabilidade. É um time confiável. Vai fazer um bom ano. Então, entre Bragantino e Bahia, né? Mas Bahia ainda vai contratar. Vamos ver como Bahia ainda contrata. Eu acho que no final do período, Bahia vai ter melhor elenco que o Red Bull. Sim, sim. Mas ainda não contratou. Ainda não. Ainda não. Eu vou deixar o moço ali pensando um pouco. Vai lá, Prates. Esporte Clube e Bahia. Bahia e Bragantino. Pedro Ivo. Quer que eu rode ali um pouquinho? É, eu acho que é bom. Deixa um pouquinho mais para a gente dar uma olhada. Grêmio. O Atlético teve uma perda significativa. Pelo que pode vir a ser, e aí é elenco, né? Elenco. Ok. É muito duro concordar com o Prates, mas... Ah, professor. Pelo que pode vir a ser ou pelo que já é? O Bragantino já é. O Bahia pode vir a ser. Elenco, potencial de elenco. Potencial de elenco. Peças, estudo se movimentou. Quem trouxe, quem manteve. O que está da Bahia. E quem trabalha esse elenco também. Tá bom. É. Bem lembrado. Então o Bahia já ganhou, né? Não é isso? Não, não. 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 Sua opção. 2 a 1 Bahia no Bragantino. Não, vota em quem você acha. Não fica mais quem vai ganhar. É o voto útil. Não, pode ser o voto inútil também. Você pode empurrar para o Luz. Então você faz o voto e ninguém você acha. Não, não vou fazer isso não. Ué? O seguinte, como representante do Eixo, né? Rio-São Paulo. Não estou vendo isso aqui. Eu votaria no Corinthians. Apesar de tudo, de vocês passarem o programa aqui falando. Corinthians? Eu votaria no Corinthians. Mas você pode votar, ninguém está te pedindo. Não, Corinthians. Corinthians. Representando o Eixo. Valeu. Deu Bahia. Anotado. Deu Bahia. Ele se orgulhou de representar o Eixo. Vou estourar. Já era perdido, né? Se você... O Corinthians te contratou gente do Flamengo. Agora o oitavo. Mantém o orgulho. Tem Corinthians, tem Botafogo, tem Grêmio, tem Fortaleza. Grêmio tem o Soteudo lá. Você se empolgou com isso. Bragantino continua aqui. E aqueles dois últimos ali embaixo também. Tem Vasco, tem Vitória. O Prat estava encantadíssimo com o elenco do Vasco. Ele estava encantadíssimo. Estava ponderando algumas situações. Ele está empolgado com o Soteudo no Grêmio. Falou, mudou tudo agora no Grêmio. Ele estreou bem, apesar da derrota com os Pratias. Vamos lá no pique. Ele está no chão. Vamos 2 e 30. Vai estourar, Marcelo. Segura a onda. Bragantinho. O elenco do Corinthians para mim é melhor que o do Bragantino. Trabalho do time é outro papo. O elenco. Tá. Então tu vai de Corinthians. Se puder. Pode, claro. Fica à vontade. Ele está me acompanhando aqui. Eu já levantei a bola. É isso aí. Vai de Corinthians. É isso aí. Estamos em Rio e São Paulo aqui. É Corinthians agora. É mesmo. Lugano. Bragantinho. Oi? Bragantinho. Continua com o teu Bragantino. Fortaleza. Fortaleza. Deu Corinthians. Gente, o elenco do Corinthians está melhor que o do Botafogo? Ele é importante. É, mas teve chegada importante também. É o meu próximo. A gente começa de pé, R. e Adriel. Aí é o Botafogo. A gente começa de pé, R. e Adriel. Tá tudo melhor que o Fortaleza também. O Corinthians. Fortaleza não está nem entre os oito aqui, nada. Eu botei. Isso é feito para a gente errar também. Tá aí o Alexandre, ele está onde? Tudo bem. Bahia. Bahia. Tudo bem. O Bahia perdeu. Nono lugar. Quem vai? Botafogo. Botafogo. Eixo. Rafael Prats. Quer que eu mexa aqui um pouquinho? Eu queria, por favor. Cachorro. Gente, o Bragantino, o Fortaleza está deixando lá para baixo. Tem o Vasco da Gama, mas vou votar no... Deixa eu ver. De novo. Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino. Por enquanto, né? Você vai no Bragantino também, né? Você vai manter a coerência. Sondado ainda está lá, né? Esse cara está sendo coerente. Eu botei no Botafogo. Vai lá, você. Bota Fogo. Bota Fogo. Dois votos no Bragantino e você. Pessoal que está sendo sondado, vai sair do Red Bull Bragantino? Isso é um ponto importante. Ah, esse é um ponto importante. Deixa eu ver, vai lá. Esse é um ponto importante. O Botafogo perdeu. Perdeu o PR, perdeu o Adriel. O Bragantino ainda não perdeu o Léo. O Botafogo ofensivamente está mais forte. Ah, é difícil, hein? Botafogo. Tic-toc, tic-toc. Botafogo, então. Como ficou agora? Não, empatou. Não? Eu voto no Botafogo. Ah, você votou no Botafogo. Vai desempatar. Décimo lugar para fechar. Agora eu quero ver. Grêmio. Atlético Paranaense, Goianiense, Criciúma, Cuiabá, Cruzeiro, Fortaleza, Juventude, Bragantino. Eu sei que vai ser o voto do Lugano. Vasco e Vitória. Grêmião para mim. Fortaleza. Grêmio, Fortaleza, Bragantino. Pelo que ainda tem, né? Botaria no Fortaleza caso perdesse jogadores que... Fortaleza é uma caralhinha. Mas Red Bull Bragantino ainda tem. A perda do Caio Alexandre para mim tem um impacto muito grande no que é o elenco do Fortaleza. Então repete aqui. Eu fico no Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino. Deu Red Bull Bragantino. Cara, o Renato Gaúcho está treinando. Vai ter que... Passa aí rapidinho para a gente conversar. Ele vai levar lá. Vai falar assim, olha, os caras votaram lá, os caras do eixo votaram. Dez times do Grêmio não está. Atlético Mineiro na frente do Palmeiras. Do quarto para baixo para mim. Fluminense, São Paulo, quinto. São Paulo na frente do Inter. Aí vem Bahia na frente do Corinthians. Botafogo em nono e Bragantino em décimo. Não votaram no Grêmio. Eu votei, votei. E no Atlético Paranaense que sempre... É, nem o Paranaense. O Osorio. O Osorio ainda. O Osorio ainda. Professor Osorio. Professor Osorio. O Lugano está acabando. Grande treinador. Está acabando. Grande treinador. O que? O que? O que? O Senhor? Obrigado.